Ele é meu herói, príncipe encantado Ele é meu cowboy, meu namorado Ele pode ser, tudo o que quiser Eu só quero ser sua mulher E voar com ele pelo espaço Viajando nos seus braços Meu super-homem, meu arcanjo protetor Ele tem um lado, meio Peter Pan Um cavalo ao lado e um talismã Ele tem a força, sempre a nossa vez E todas as moças aos seus pés E eu vou ficar com ele a vida inteira E não é só de brincadeiras O nosso amor parece cada vez maior Só você pode transformar meus sonhos Em realidade na minha solidão Espero Que você cumpra o que prometeu Curte bem do que é seu, meu coração Ela é a inspiração de qualquer cantor Ela é minha amiga e meu amor Quando estou com ela, o tempo vou É uma coisa sem terror Tão difícil de explicar, bom de beijar Só você pode transformar meus sonhos Em realidade na minha solidão Que você cumpra o que prometeu Cuide bem do que é seu, meu coração Meu amor Pode ser Como filme na TV Cinderela, vela, adormecida, acorda Vem viver Pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita, ele cresce E não tem fim Meu amor Pode ser Pode ser Como filme na TV Cinderela, vela, adormecida, acorda Vem viver Pode crer Que o amor é mesmo assim Se a gente acredita, ele cresce E não tem fim Meu amor Pode ser Como filme na TV Cinderela, vela, adormecida, acorda Boa noite, gente! Que bom estar aqui mais uma vez Nessa campanha linda Que bom que vocês estão aqui E vocês todos Participem Vamos bater um recorde Vamos conseguir isso, sim Com a sua ajuda Com certeza Como essas pessoas todas que vieram aqui ajudar Você que está em casa colabore também Com o Criança Esperança Dizendo não para a violência Nessa virada do ano 2000 Obrigada a todos vocês Por estarem aqui Que bom poder ver vocês aqui Valeu E vamos bater um recorde, não é, Rodrigo? Com certeza Com certeza Vocês de casa Oi Nossa Boa noite Você que está em casa Ligue Faça sua doação E com certeza Mais uma vez Ajude a gente A salvar muitas vidas É isso Isso aí Valeu, gente Um beijo Tchau Eva Vilma Tchau 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 Tchau